Gilmar Tato, coração trabalhador! Experiente. Gilmar Tato foi o secretário de Marta e Haddad. Criou o bilhete único, o vai e volta, e fez os corredores de ônibus. Humano. Trocou a velha bolacha seca por comida de verdade na merenda das crianças. Competente. Implantou 32 subprefeituras ampliando os trabalhos da prefeitura na periferia. Preparado. Gilmar Tato é o candidato que sabe fazer. Do partido que sabe governar e que governa para todos. O candidato já tem experiência. Ele vem com as propostas boas, investimento de transporte. Fui o secretário de transportes que criou o bilhete único. Mas o governo de Dória e Bruno cortou a integração pela metade. Vou fazer o programa São Paulo para Todos. O bilhete único voltará a ter 4 horas. O passe do desempregado vai dar aquela força para quem busca o emprego. O passe do estudante voltará a ter 24 horas. E nos finais de semana, de madrugada, nos feriados, a tarifa será reduzida para 2 reais. Tem que voltar ao PT para melhorar. Eu vou voltar nos matados. É 13!